Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal para essa quinta-feira dia 26 de agosto ainda estou gravando esse vídeo antes dos jogos da Copa do Brasil do dia 25 porque se eu não gravar o planejamento agora eu não vou conseguir gravar mais porque os jogos terminam muito tarde, então já estou gravando de uma vez terminou agora os jogos da Champions, da Pre-Champions tiveram alguns jogos também da Copa da Liga Inglesa, tivemos Pokal vou comentar sobre esses jogos agora e depois fazer o planejamento para os jogos de amanhã onde a gente tem a última rodada da pré-UEFA Europa League e da pré-UEFA Conference League depois dessa rodada a gente já tem a definição, que são jogos da volta a gente já tem a definição da fase de grupos e a gente vai conhecer pela primeira vez os classificados para a fase de grupos da Conference que é obviamente o primeiro ano da competição, a gente precisa ver como é que vai ser se os times vão estar afim ou não enfim, tem alguns confrontos bacanas bom, lembrando esse é um planejamento pessoal os jogos que eu coloco aqui são para os meus métodos são em cima das minhas metodologias não quer dizer que são jogos melhores não quer dizer que você separou algum jogo que não está aqui que ele seja ruim, pelo contrário gostaria de agradecer a quem continua participando aqui nos comentários não só me dando dicas, mas também comentando sobre o que vocês pretendem fazer, porque abre muito a minha mente me dá bastante insight para o que eu posso fazer nos jogos isso é muito bom tem muito comentário de valor aqui embaixo vocês não tem noção eu consegui entender nesses poucos dias dessa semana o que estava acontecendo com o Náutico o que estava acontecendo com o Vila Nova Vila Nova que venceu hoje, se eu não estou enganado acho que venceu o Havaí hoje então assim, cara esse tipo de informação partilhada é que faz diferença na hora do trade então, pô, muito legal mesmo convido você a participar nos comentários e a ler esses comentários tem muita gente, cara muito inteligente aqui beleza? então vamos lá vamos começar falando só dessa só passar, tá desses 12x0 do Bayern para cima do Bremer que é um time, obviamente, semi-amador da Alemanha era visível no rosto deles que eles estavam ali com prazer de jogar mas foi um azar danado ter pego o Bayern na primeira rodada e cara, o Bayern mesmo tendo colocado alguns reservas estava numa vontade de jogar do caramba e aí não tem como os caras estavam marcando pressão não deixavam o Bremer passar do meio campo e aí foi isso daí que vocês estão vendo 12x0 eu nem coloquei a mão no mercado na verdade eu abria stream para ver esse jogo quando já estava 8x0 só de curiosidade mesmo e estava uma coisa absurda e foi um passeio outro jogo que eu tinha comentado com uma possibilidade de trabalhar em back foi o Southampton contra o Newport County aquele time da quarta divisão de meio de tabela eu não sei se o Southampton colocou o time misto não consegui fazer o jogo mas foi um jogo assim outro jogo de um time só na Copa da Liga Inglesa tivemos o Arsenal metendo 6 para cima do West Bromwich eu tinha comentado que o Arsenal poderia se complicar mas a ódio do Arsenal até desceu antes do jogo porque eles colocaram a maioria dos titulares em campo estava com uma vontade danada o Arsenal o Aubameyang jogou muito o Lacazette jogando bastante então enfim o Arsenal passou para cima do West tem gente que já comentou que o back da temporada do West era esse do Arsenal era esse e que não teria mais vamos ver é uma Copa que eu vi muita gente nos comentários dizendo que a Copa da Liga Inglesa ninguém liga ninguém dê importância mas cara poderia ser uma competição já que o Arsenal não está se dando bem nas outras poderia ser uma competição para o Arsenal levar um pouco mais a sério está classificado o que mais que nós temos aqui aí eu comentei os jogos que eu iria trabalhar do mercado de gols na pré-Champions eu iria fazer gols aqui no Brombe com o Salzbo provavelmente foi o que eu fiz no segundo tempo acabei não me expondo no primeiro tempo os dois gols saíram rápido demais aqui aos 4 e aos 10 não me expus numa longa exposição aqui e fui trabalhar os gols no segundo tempo mas faltou gol para mim eu fui buscar um pouco mais do que saiu o Salzbo já estava com o freio de mão um pouco puxado o Brombe muito empurrado pela torcida a torcida do Brombe mesmo desclassificada os caras pularam o jogo inteiro foi bonito de ver ainda mais agora com esse retorno da torcida no estádio para a gente que se acostumou com pouca torcida é muito bacana de ver o Salzbo classificado fiz algumas anotações aqui sobre o Salzbo depois eu comento e também tinha separado o jogo para gols entre Shakhtar Donetsk e Mônaco esse jogo terminou 2x1 no tempo normal eu estava numa longa exposição aqui desde o início o Ben Eder que fez dois gols também perdeu muito gol no final uma cavadinha horrível duas né e fiquei exposto na longa exposição fribetado depois desses dois gols aqui eu fribetei minha posição saiu mais um do Marlos esse gol do Marlos levou o Shakhtar para a prorrogação e aí um gol contra do Mônaco aos 114 minutos da prorrogação classificou o Shakhtar para a fase de grupo da Champions League então tivemos o Salzbo da Áustria mais uma vez na Champions se eu não me engano na temporada passada acho que ele não foi ele foi em 2019 tivemos o Sheriff Tiraspol que se classificou contra o Zagreb lembra que eu falei que seria um jogo provavelmente onde o Zagreb teria bola eles iriam atacar o tempo todo mas o Tiraspol iria se defender com unhas e dentes e nem precisava contra-atacar porque eles já tinham feito um excelente jogo no jogo de ida e por isso eu fiquei fora não trabalhei back não trabalhei lendo não trabalhei gols porque eu achei que seria exatamente assim e foi exatamente assim o cenário me escapei aqui de ficar acreditando inclusive fiz algumas anotações para o Zagreb na fase de grupos da Europa League que eles caíram agora para a Europa League que tem que tomar cuidado tá então o Tiraspol da Moldávia cara é impressionante eu acho que é a primeira vez que eles se classificaram provavelmente né e agora um Shakhtar Donetsk da Ucrânia que é cheio de brasileiros classificado para a fase de grupos bom deixa eu tirar as coisas aqui ainda não teve o jogo Vila Nova com Havaí já rolou foi um a zero para o Vila parece que o treinador do Vila Nova caiu é impressionante no Brasil cai um treinador o time começa a jogar mas teve alguns conflitos ali com o treinador e agora vamos falar dessa quinta-feira dia 26 os apontamentos que eu fiz sobre o Zagreb tá o poderio ofensivo do Zagreb se mostrou muito abaixo contra times que jogam fechados dois jogos seguidos do Tiraspol jogando fechado o Zagreb assim exagerando na bola aérea mas com um poderio ofensivo muito abaixo dependendo do jogo da Europa League pode ser um pouco diferente obviamente a gente não vai esperar um um Zagreb jogando sempre contra times fechados na Europa League deve ser cara pega pra capar danado porque geralmente na Europa League na fase de grupos os times são muito parilhos o que aconteceu aqui foi o seguinte provavelmente o Tiraspol viu uma oportunidade de chegar numa fase de grupos da Champions eu imagino que seja pela primeira vez e cara agarraram isso com unhas e dentes e desistiram de jogar fizeram um primeiro jogo excelente o segundo jogo só se defenderam então sempre que o Zagreb pegar um time pelo menos nessa fase de grupos da Europa League pegar um time fechado provavelmente o Zagreb vai ter um pouco de dificuldade com esse poderio ofensivo fraco apesar do grande feito em se classificar pra fase de grupos da Champions aí já falando do Sheriff de novo provavelmente no grupo que cair o Sheriff ele deve ser o checkpoint que a gente costuma dizer o saco de pancadas do grupo porque é muito fraco o Zagreb hoje só não marcou realmente porque o poderio ofensivo é muito fraco e mesmo que o Sheriff jogue completamente fechado contra um time grande e tente jogar no contra-ataque cara uma hora eles vão ser vazados e aí eu quero ver como é que eles vão jogar com o placar atrás precisando ir pra cima provavelmente vai ser o saco de pancadas mas enfim como a gente diz eles já estão frebetados só de chegar na fase de grupos está excelente foi um desempenho impressionante mesmo o Salzbo eu acho que deve incomodar como eu notei aqui deve incomodar e muito dependendo do grupo pode até passar para as oitavas em 2019 ele ficou num grupo com Genk Liverpool e Napoli e aí o Napoli estava muito bem acabou passando o Liverpool e o Napoli o Liverpool em primeiro porém ele deu trabalho para o Liverpool lá em Anfield foi aquele jogo ainda que o Haaland ainda estava ainda estava na Champions depois ele acabou ainda estava no Salzbo depois ele acabou saindo e o Mônaco bom eu acabei anotando isso aqui antes de terminar o jogo o Mônaco cria chance de perigo cria muita chance de perigo mas perde muito gol e acabou sendo punido no final não foi pelo Shakhtar foi muito mais pelo próprio Mônaco mesmo fez um gol contra o Shakhtar eu não anotei nada aqui não mas eu queria falar sobre o Shakhtar eu sinceramente achei o desempenho do Shakhtar nesse jogo completamente inverso do primeiro jogo se vocês olharem aqui foi praticamente um jogo dominado pelo Mônaco eu achei o Shakhtar muito como é que covarde eu não sei se é o estilo de jogo porque o Shakhtar é muito veloz como o Shakhtar tem uma defesa muito fraca e eu gosto quando o Shakhtar faz com que pelo menos pelo fato da defesa ser fraca demais eles vão para cima então eles tentam compensar é um time muito forte que toca muito rápido eles dão poucos toques na bola fazem o jogo ser muito dinâmico e eles acabam dosando a gente tem uma defesa ruim mas a gente tem um time muito veloz e contra-ataca muito bem só que contra o Mônaco você recua demais já tem uma defesa ruim não se posta muito bem acabou tomando dois gols o Marlos entrou acabou conseguindo fazer nas poucas chegadas do Shakhtar ele conseguiu fazer um gol e aí acabou tendo sorte no final na prorrogação acabou conseguindo um gol contra e se classificou mas o Shakhtar me preocupa para essa fase de grupos e dependendo do grupo que pegar pode se complicar tá esse Shakhtar que a gente tem na ideia que é um time muito veloz e muito bom de contra-ataque cara ele é ele continua no papel mas ele não mostrou isso pelo menos nos jogos de hoje tá vou finalizar aqui não temos ainda o jogo do jogo do Cap já já começa já tem até a escalação mas vamos falar do dia de amanhã bom começando sobre o dia de amanhã dia 26 primeiro a Europa League tá eu marquei alguns jogos aqui para acompanhar mas confesso para vocês que eu não vou conseguir olhar tudo mas eu dou algumas dicas para vocês ó o time do Rangers jogou contra esse time aqui que chama Alashkert que eu não sei de onde é vamos dar uma olhada para também dar os créditos Armênia foi um jogo onde o Rangers jogou quase que o jogo inteiro com um homem a menos e mesmo assim venceu então esse time é muito fraco isso aqui pode ser um jogo para se buscar um back Rangers caso o Rangers entre muito bem em campo tá você imagina o Rangers jogando com um homem a menos quase que o jogo todo e mesmo assim ganhando o jogo então se o Rangers estiver completo é possível que a gente tenha aqui uma possibilidade de buscar um back Rangers é óbvio que como o Rangers não precisa vencer essa cotação de 1,50 1,60 faz com que o Rangers possa jogar no contra-ataque e aí se ele jogar no contra-ataque não me interessa esse back vai me interessar se o Rangers quiser jogar com a linha alta propondo o jogo aí beleza tá o HJK contra o Fenerbahçe primeiro jogo foi 1x0 para o Fenerbahçe eu não consegui acompanhar então não tem muito o que falar Zória eu tinha separado esse jogo para gols no primeiro jogo e foi 3x0 eu também acho que vai ser um jogo bom para gols o segundo Zória contra o Rapt Viena tá o primeiro jogo foi 3x0 para o Rapt Viena Galatasaray e Renders o pessoal falou muito bem desse time do Renders aqui o jogo foi 1x1 eu acho essa odd do Galatasaray um pouco baixa tá então eu vou colocar aqui como time que pode se complicar o Gladba o Gladba o Gala Galatasaray é isso Galatasaray isso e também pode ter uma correção de preço o problema é o seguinte não tem critério de gol fora tá então o Renders não precisa se lançar por ter tomado um gol em casa para essa correção de preço do Galatasaray acontecer o Gala tem que estar jogando muito mal no início o Renders tem que dar um susto no Gala então somente se expõe se você tem medo para trabalhar a correção somente se expõe nisso daqui se você realmente tiver vendo o time do Gala muito mal no início ou seja a expectativa estiver sendo completamente diferente da realidade beleza se não é furada Azelkmar e Celtic vou trazer esse jogo para gols pelo seguinte motivo eu achei muito interessante esse time do Azelkmar no primeiro jogo mesmo o Celtic vencendo por 2x0 o Azelkmar teve muita chance para marcar muita o Celtic dá muito espaço lá atrás então eu também acho que isso aqui não vou me me surpreender se o time do Celtic por exemplo sair atrás tomar mais de um gol mas essa cotação do Az ela é palpa toda a obra porque uma cotação de 2x20 para um time que joga contra o Celtic com o poderio ofensivo que o Celtic tem dependendo se o Celtic encaixar uma janela muito boa ali no início a gente pode ter uma boa correção do Azelkmar também então eu não sei quanto essa ódio vai começar por aqui deve estar por volta de 2x20 2x30 mas não pode não deve ser ruim também dependendo do momento do jogo explorar alguma coisa contra o Az Cluj e Estrela Vermelha eu fiz esse jogo o primeiro jogo de ida peguei o Longo Exposição ou o Longo Exposição foi uma frente foi uma frente peguei o Over à frente aqui no segundo tempo foram dois gols no segundo tempo a defesa do Cluj se posta muito mal e o Estrela Vermelha chega pouco mas quando chega é mortal pelo menos foi assim no primeiro jogo então eu também vou ficar de olho para gols no segundo porém aqui eu vou deixar uma uma um asterisco contra o Estrela Vermelha qual que é o problema aqui o Estrela não precisa da vitória então o Estrela já é um time que no primeiro jogo já chegou pouco ao ataque então pode ser que isso se repita pode ser que o Estrela chegue menos ainda com menos vontade ainda a gente pode ter um jogo por exemplo parecido com Zagreb e Cherov Tiraspol mas eu acredito que pelo Cluj dá muito espaço a gente vai ter um Estrela aqui fugindo nos contra-ataques e pode ser um jogo para uns 3 4 gols quem sabe Zlovan Bratislava contra o Olympiacos primeiro jogo foi 3 a 0 para o Olympiacos eu provavelmente não vou fazer desconheço muito o time o Antwip e o Amonio Nikosa esse jogo aqui é para gols deixa eu pedir licença para copiar esse nome do Antwip aqui que é muito difícil o Amonio Nikosa foi 3 foi 4 a 2 para o Amonio dentro de casa e essa cotação de 1,53 para o Antwip não sei não isso aqui pode estar baixo também isso aqui pode estar baixo também vai ser outro time que eu vou colocar como time que pode se complicar está muito baixo o time do Amonio é muito bom ah mas não precisa vencer mesmo assim o time do Amonio é bom Lédia Varsóvia Slavia Praga foi 2 a 2 acho que é um jogo para gols aqui também vale a pena a gente ficar de olho está vendo que eu vou separar a maioria desses jogos para gols não vou ficar me metendo em meteodos um jogo que eu não conheço o Stungras ficou 3 a 1 com o Mura não pretendo fazer nada aqui na Conference League que é mais abaixo ainda do que a Europa League primeiro ano da competição vamos lá Bodoglin com os Alguires não vou separar nada dessa dessa Conference mas vou dar algumas dicas Bodoglin com os Alguires eu também acho um jogo para gols se você quiser fazer foi 2 a 2 o primeiro jogo outro jogo que deve ser interessante para gols Rosenborg e Stad Henn o Henn geralmente é um time muito forte e reativo ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 vai começar como favorito fora de casa o Rosenborg tem que se expor e pode ser um jogo interessante também para gols Hamarby e Basel primeiro jogo já foi 3 a 1 para o Basel o Hamarby também tem que se expor também deve dar espaço deve ser parecido com o Rosenborg Roma e Trombos Ospor acho justa essa cotação da Roma gostei demais do que eu vi da Roma no primeiro jogo da da Série A Team contra o time da Fiorentina a Roma não precisa do resultado já ganhou por 2 a 1 mas a Roma deve propor o jogo eu acho difícil a Roma jogar recuado o tempo todo contra um time da Turquia principalmente o Trombos Ospor então assim acredito numa Roma propondo se não fizer o primeiro gol vai ser um jogo bem laicar mas se fizer o primeiro a Roma deve se retrair para jogar nos contras acho que é um jogo para gols mas aqui pelo hiper favoritismo da Roma a gente pode ter uma cotação muito amassada isso pode ser perigoso como o jogo da Roma já é um time que eu faço um pouco mais eu vou trazer lá para cá Trabzonspor acho que é isso se não for me desculpem tá Copenhague e Sivaspor outro time da Turquia Copenhague venceu o primeiro jogo por 2 a 1 também pode ser um jogo bom para gols esse aqui eu não fiz foi 3 a 3 Vitesse Underlash outro jogo 3 a 3 outro jogo interessante que pode ser interessante para gols União Berlim e Cups vi muita gente elogiando o time do Cups o União Berlim foi lá e passou o carro 4 a 0 jogo da volta muito esmagado do União Berlim falta de necessidade falta de provavelmente de interesse União Berlim praticamente classificado o interesse é completo aqui do Cups também me mantenho de fora desse jogo Shumrock Hovers contra o Flora Thalim Flora venceu o primeiro jogo por 4 a 2 também pode ser um jogo muito bom para gols quem gosta de um jogo de submundo isso aqui é prato cheio deixa eu colocar o Flora aqui em homenagem a todos esses anos que eu vivi com o Flora Thalim na época de faculdade talvez eu nem faça o jogo mas eu quero acompanhar como é que vai ser esse resultado final e por último o mais importante deles é o jogo do Tottenham com o Passos de Ferreira que deve ser o jogo com mais liquidez porque o Tottenham veio a Portugal enfrentar o Passos perdeu de 1 a 0 acho que o gol foi até do daquele menino que veio do Flamengo mas o Tottenham levou só molecada só molecada então era esperado já uma dificuldade grande do Tottenham o Tottenham começou por volta de 1,90 essa odd eu consegui trabalhar a correção do Tottenham naquele jogo só que agora no jogo da volta o Tottenham deve começar com uma odd próxima de 1,25 e o Passos deve jogar retraído se o Tottenham colocar os titulares esse aqui é um jogo para back Tottenham eu vou ficar bastante de olho nisso com todo respeito ao time do Passos de Ferreira que tem até um bom contra-ataque mas se o Tottenham colocar pelo menos metade do time titular para resolver isso para se classificar para uma conference eu até cheguei a comentar que isso seria excelente para o Tottenham já que ele não ganha um título há muito tempo cara disputar uma conference league de maneira justa com um time até um pouco titular quem sabe não leva essa competição hoje em dia não é uma competição importante que acabou de começar mas pode vir a ser então não custa nada o Tottenham vencer e tentar se classificar então eu vou ficar de olho para um possível back ao Tottenham nesse primeiro tempo o que mais acho que é isso e o que a gente tem para finalizar é esse jogaço jogaço entre Fluminense e Galo primeiro jogo da Copa do Brasil de ida não sei o resultado dos jogos de hoje estou gravando ainda antes dos jogos mas eu acho que vai ser um puta jogaço a gente teve que bom que a gente teve um jogo entre Fluminense e Galo agora há pouco segunda-feira onde deu para interpretar algumas coisas do Fluminense com o Marcão deu para ver o quanto o Galo é superior nesse elenco do Fluminense comparado o Fluminense saiu na frente num penal se retrancou se fechou completamente o time do Galo foi para cima e ali a gente conseguiu ver um Galo um pouco mais exposto muito mais exposto do que quando a gente viu por exemplo o Galo jogando com um River um Galo jogando com o Palmeiras deu para perceber um Galo muito mais exposto ou seja na necessidade no anseio pelo gol o Atlético se expõe demais e o Fluminense conseguiu bastante espaço para contra-atacar então me surpreenderia muito que esse jogo não fosse para gols é obviamente que quando eu falo de gols no Brasil estou falando num cenário talvez de 3 gols 1-2-1 porque a gente tem dois times muito bons reativos o Fluminense quando ele escolhe só se retrancar é horrível eu acho o Fluminense não pode jogar dessa maneira tão covarde assim o Fluminense tem uma excelente bola aérea talvez uma das melhores aqui do Brasil mesmo não jogando hoje um futebol tão bom aqui está marcando como Roger Machado mas ele já foi demitido mesmo o Fluminense não ter um futebol tão bom com tanta qualidade o Fluminense tem uma excelente bola aérea e quando quando saiu na frente do Galo conseguiu expor o Galo a um perigo muito grande de contra-ataque ou seja quando o Galo tem que subir as linhas ele fica muito exposto geralmente o Atlético agride o seu adversário justamente na transição em velocidade principalmente com o Hulk com o Nath com o Zarate mas quando o Fluminense sai na frente e se fecha aí o Galo fica muito exposto então se esse cenário se repetisse e o Fluminense sair na frente a gente pode ter aqui um Fluminense tendo oportunidade de aumentar o placar de ampliar o placar mas se tratando de dois jogos o favoritismo continua aqui sendo do Atlético porque o elenco do Atlético é muito grande qual o cenário perigoso que eu vejo para esse jogo para o Fluminense se o Fluminense sair atrás se o Fluminense sair atrás do placar e precisar ir para cima o Atlético vai jogar exatamente como jogou contra o River como jogou contra outras equipes que o atacaram contra o Flamengo por exemplo lá no Mineirão então o Atlético saindo na frente ele vai causar muito perigo para o Fluminense o Fluminense saindo na frente ele vai causar muito perigo para o Galo porque são dois times muito bons na transição só que o Atlético é melhor então eu vou trazer esse jogo para gols não tenho favorito aqui acho que a ordem do Atlético está justa ele pode dar um padrão de back sim mas não é normal do Galo não é normal do Galo começar o jogo com linhas altas pressionando o adversário pressionando a saída de bola não é assim que ele costuma jogar tá geralmente o Atlético costuma para fazer essa pressão toda estar perdendo o jogo na maioria das vezes você vai ver o Atlético fazendo o gol de maneira natural sem precisar ficar forçando sem precisar subir muito as linhas recupera a bola lá atrás faz uma transição muito boa pega o time de calça curta e faz o gol geralmente é assim e bem uma transição bem tranquila então se eu tenho um Fluminense atrás do placar eu vou ter o Atlético jogando de maneira do jeito que ele gosta se eu tenho um Fluminense na frente do placar se eu tenho um Atlético atrás do placar aí eu vou ter um pouco de dificuldade porque o Fluminense transita bem faz uma boa transição ofensiva até veloz mas anda perdendo muito gol e o Atlético nesse anseio pelo gol já se mostrou um pouco fragilizado perdeu muito gol contra o Fluminense a minha opinião é para gols esse jogo não vou me arriscar no match odds o match odds no primeiro jogo foi muito perigoso porque quando o Atlético estava no momento onde o Atlético estava melhor e o Fluminense não estava tão bem o Fluminense achou um pênalti numa bola se eu não me engano numa bola parada então eu vou fugir do match odds nesse jogo e ficar com o mercado de gols olha amanhã está sendo um dia extremamente para gols pelo menos os meus métodos lembrando times que podem se complicar e possível correção de preço mercado de gols ler para a equipe em campo está tudo explicado aqui na descrição aqui na descrição você também vai achar o meu curso gratuito lá no blog com complemento em texto do iniciante ao avançado as aulas eu estou trazendo para o youtube você também vai encontrar uma playlist aí no youtube estou trazendo semanalmente elas para cá elas não estavam no youtube porque sofri com direitos autorais naquela época lá o youtube estava em perseguição com assuntos relacionados a trade e apostas mas eu quero saber a opinião de vocês você torcedor do Atlético Mineiro que tem mais conhecimento do que eu se tem algum desfalque se tem o que o time precisa fazer torcedores do Fluminense também que quiserem me ajudar aqui embaixo o que tem desfalque no Fluminense como é que está jogando no Fluminense cara quem é torcedor conhece muito mais o time do que eu por exemplo que não sou então nada melhor do que a gente trocar essa ideia muita cautela nos jogos da Europa League e da Conference League tá primeiro dificuldade com stream vai ser muito difícil encontrar stream para todos os jogos às vezes você se separou para fazer um jogo ele não vai ter na stream porque você paga né cuidado com o delay tá bom não fica fazendo jogo só por radar de sofa score esses jogos assim costumam nem ter radar porque são muito abaixo tá e mesmo assim às vezes a informação está chegando atrasada o radar não vai te passar uma informação concreta se você for fazer o jogo assista o jogo e olha sempre lembra gestão de banca devagar e sempre isso aqui é só mais um dia são só mais alguns jogos apesar de ter jogo pra cacete daqui a pouco tem um fim de semana e assim a gente vai dia após dia beleza um grande abraço a todos e não se esqueçam se você viu até aqui não se esquece de se inscrever no canal um abraço